E galerinha, no vídeo de hoje, a minha irmãzinha vai ganhar uma missão da Bruxinha Havina Pra ela virar uma Bruxinha Havina, BB Queen E pra isso ela vai ter que colecionar a família das Clevas Elemental do Júnich do Maurício Moura Será que ela vai conseguir? Vamos ficar no vídeo pra ver essa coisa sensacional E no final, quem sabe, ela ganha um poder Ai, ai, olha só, que lindo Tá dando aqui no quarto, eu vou aproveitar pra tomar um banho Mas é gostoso que eu não tomo banho Ai, aqui, a, 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 a Limpinha, agora sim, agora eu tô prontinha pra aproveitar e sentir a linda no parque E eu vim sozinha porque é só dessas, eu não faço de companhias Ué, parece que eu conheço aquela, aquela pessoa ali Aquela pessoa de roxo, aquela, não é, a Ravena Peraí, eu vou lá falar com ela Ravena, Ravena, Ravena Larará, chimbalai, 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 cuidado pra atravessar a criança, a rua criança. Olha, você também tem umas cores roxas, rosas que combinam comigo, podia ser sua mãe. Por isso, Rafael, eu sou muito sua fã, eu adoro seus feitiços, o que você faz com essa cidade, com as pessoas, eu adoro, caraca. Ah, você gosta, é? Eu queria ser igual a você. Eu tive uma ideia, vou lhe propor um desafio pra você fazer com seu irmãozinho. Ai, eu adoro desafios, tá? Não é muito chato, mas eu tô. Olha, na verdade, pode fazer eu e você, hoje é um vídeo de garoto. Não, não, o teu irmão vai vir aqui mesmo, o seu irmão vai vir aqui e vocês têm alguns minutos pra encontrar a família do Sonic Elemental. Ah, que demais, nossa, caraca, e aonde que a gente vai encontrar eles? Eles estão perdidos nesse parque que está bem aqui atrás de mim. Só que eles não são simplesmente elementais, eles são os elementais das trevas! Uau, caramba, eu vou ligar agora pro meu maminho e eu vou chamar ele pra vir aqui e com certeza eu sou muito esperta que eu vou chamar eles elementais que eles. Eu te darei um efeito que você vai amar, igual esse que vai acontecer em mim, quer ver? Esse é o efeito de bruxinha, você vai amar muito, garota! Caraca, isso é demais! Agora vai encontrar os elementais das trevas! Não vou, eu vou! Eu sou um quebra-regras, o que que a minha maninha me chamou aqui no parque? Esse parque é tão ruim... Ai, maninha! Vem, maninha, eu preciso da sua... Ah, calma aí! Ajuda! A minha ajuda é pra quê, maninha? Olha só, a minha super amiga Best Forever é a Ravena, sabe? A Ravena que ela gostou... A Ravena! Ah! É então, a Ravena, ela escondeu aqui das pessoas elementais e a gente tem que achar! Ah! Pessoa elemental? Como a gente não pode entender qualquer pessoa, não! Ah, eu esqueci de que... Ih, meu Deus, maninha! É muitas coisas que usa que fica assim, sabe? Entra aí, entra aí! Olha, maninha! É, vamos procurar no parque, hein? Mas o que que você vai ganhar com isso? Caraca, como assim? O que que eu vou ganhar? A família Floresta vai dar uma pena! A minha Floresta... Ah! Olha ali! Esse bicho é diferente! Vem, vem, vem! Vamos analisar ele! É o Sonic! Eu pareço o Sonic! É o bebê Sonic das trevas! É a família Sonic das trevas! É isso! Ah! Agora, como você falou da bruxinha, eu tenho um poder que ele vai aparecer em cima do carro, quer ver? O quê? Chimbalar e chimbalei em cima do meu carro, eu apareci! Plim! Olha lá, maninha! Não! Caraca, você pode ir super demais! Agora? Vamos ver a chima mais, porque ela falou assim pra mim que tinha colocado vários! Vários? Ela deve ser a família Sonic! Sai da frente, tia! Eu acho que pela nossa... Pera aí! Tá controlando sozinho o carro, menina! Pera aí! Pera aí! Eu acho que ele tá controlando, tá fazendo algum barulhinho no carro aqui, tá? Olha lá em cima da casa! Nossa! É Amy Rose! Amy Rose! Tia Rose! Ai! Caraca! O que mais? Como é que a gente vai pegar ela? Você vai pegar ela? Assim, ó! Chimbalar e chimbalei o poder do bebê aranha! Eu te dei! Já está ali! Olha só! Eu acho que agora é só para o papai Sonic, né? Isso! Olha a caladeira! Entra aí agora, maninha! A família foi colecionada e agora nós vamos pegar o outro! Com licença, gente! Vamos achar o papai... Olha, o carro tá controlando sozinho! Tenho certeza que é esse! Ah! Olha ali o Sonic das levas! Ai, gente! Caraca! Eles são muito bonitos! Agora os três estão juntos! O que que vai acontecer agora? Não sei! Mas coloca ele lá pertinho! Eu acho que tem que colocar ele lá pertinho para acontecer! Chimbalar e chimbalar! Eu o Sonic vou colocar lá! Yeah! Maninha, foi lá! Olha pra isso! Você tá pegando choque! É você! Que legal! Você virou uma bruxinha ravena! Isso aí, caraca! É demais! Agora eu vou... Eu vou correndo contar para todo mundo! Ih-ha! Tchau! E a família foi colecionada! Ja, ja, ja!